Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater sobre a disponibilidade e utilização dos agentes de trânsito na força-tarefa que será utilizada na Copa 2014. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 263-2013 de autoria deputada Celino Popó, aprovado pela plenária em reunião ordinária no dia 8 de maio passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor à mesa os expositores. O senhor representando o sindicato do servidor de trânsito do Distrito Federal, o SIDETRAN, Arthur Guimarães. O senhor diretor setorial de Segurança Pública e Trânsito do Sindicato de Servidores Públicos de Fortaleza, o SIDIFORTE, Eriston Lima Ferreira. O senhor diretor executivo da Associação dos Servidores de Trânsito e Transporte de Salvador, Bahia, Melqui Zendendene Santana. Complicado o nome aqui, né? O senhor presidente do sindicato dos agentes de trânsito de Porto Alegre, o SINATRAN, Carlos Alberto Silveira. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o regimento interno desta casa. O tempo reservado para convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membro da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidos a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Em virtude da importância desta audiência pública, informo que todos os eventos que serão transmitidos pelo portal é a democracia da Câmara, dos deputados, permitindo a integração com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa secretária. Informo que a lista de inscrição para o debate conta-se sobre a mesa. Os deputados que desejam fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vós Excelência somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo intercalado igual tempo para responder. Facultados a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá a parte durante a exposição dos convidados. Antes de começar e passar a palavra para o primeiro expositor, eu queria justificar que o deputado Popó, que é autor do requerimento, já está chegando aqui na nossa audiência pública, cerca de 30 minutos. Ele estará aqui junto conosco para participar da audiência pública e debater com todos nós esse tema tão importante. Então, para dar início à nossa audiência pública, agradecendo também a presença de pessoas envolvidas com o tema aqui no nosso plenário, passo a palavra ao senhor representante do Sindicato Servidor de Trânsito do DETRAN, do Distrito Federal, o SIDETRAN, Arthur Magalhães, o senhor, depois de 15 minutos. Boa tarde aos presentes, boa tarde, Luiz Deputado, aos trabalhadores de trânsito de todo o Brasil se fazendo presente aqui nessa comissão. Venham representar o presidente do nosso sindicato dos trabalhadores de trânsito do Distrito Federal, os trabalhadores de trânsito de Brasília e dizer aos presentes, aos deputados da nossa preocupação dentro do DETRAN-DF com a formação unificada de todos os trabalhadores de trânsito do Brasil. Temos, durante o ano de abertura da Copa das Confederações, uma pequena comissão do DETRAN-DF teve a oportunidade de viajar para alguns estados que seriam sedes dos Jogos da Copa das Confederações e nos debruçamos com os mesmos problemas que são enfrentados aqui pelo DETRAN-DF. Uma prova de que o problema não é apenas local, mas sim nacional, o que denota ainda mais essa preocupação em vir à Câmara dos Deputados, buscar nas comissões o apoio e ressaltar a preocupação com a qualidade dos profissionais, com a formação unificada. Então, fala-se muito nos jornais e num desses jornais aqui da Comissão de Turismo e Desporto que nós recebemos, tem também uma das notícias que fala que Aldo Rebelo diz que a Copa e Olimpíadas deixarão legados importantes para o país. E muito que se fala desde a inauguração dos estágios, das arenas, são os legados que irão ficar para o país após a Copa, após os investimentos. E nós, profissionais do trânsito, viemos aqui alertar de qual o legado para os profissionais do trânsito, para a gestão de trânsito, para o cidadão usuário do trânsito, ficará após a Copa das Confederações. Então, se fala no legado esportivo, no legado das estruturas, mas não se fala no legado de se buscar no profissional de trânsito, um profissional qualificado, para que possa atender melhor o próprio público daquela localidade, como os turistas que vêm para o país, os brasileiros e estrangeiros que aqui estão. Então, pensamos, nós do DetranDF, um pensamento comum entre os representantes das categorias dos demais estados aqui presentes, que precisamos de cursos para a Copa do Mundo, precisamos qualificar em línguas, precisamos qualificar em defesa pessoal, precisamos ter voz ativa perante as secretarias de segurança pública dos estados, para que possamos ter um melhor atendimento ao público que se faz presente nos jogos. Ora, veja que o turista, o estrangeiro, até mesmo o brasileiro que vier para a Brasília durante a Copa do Mundo, passados alguns jogos, ele poderá ir ao Rio Grande do Sul, poderá ir ao Ceará, à Fortaleza, assistir os demais jogos. E chegando lá, ele terá um tratamento diferente, ele verá uma outra forma de atuação. Será que naquele estado o mesmo agente de trânsito poderá atendê-lo da mesma forma? Então, o trabalho do profissional de trânsito no país deve ser pensado de uma forma nacional. Passou do tempo de deixar a organização e a qualificação do profissional do trânsito na mão dos municípios, das prefeituras, dos governos locais. Alguns se preocupam mais, outros se preocupam menos. Daí, a falta de uniformidade entre a qualificação do agente de trânsito da capital federal para o agente de trânsito da capital baiana e assim sucessivamente, traz essa preocupação. Daí, pegar essa oportunidade junto com os projetos de lei que estão tramitando para que se possa buscar o financiamento nacional através do Pronasco, através de outras campanhas, para que o agente de trânsito possa, sim, ser o responsável pelo trânsito, qualificado para tal e representar a altura. Então, cursos aí na área da esfera de línguas, área de defesa pessoal. Então, a palavra do DETRAN-DF com relação à busca desses subsídios, sindicatos, trabalhadores, depois de muito tempo conseguimos, a duras penas, um curso de línguas para qualificar os profissionais agora, a partir desse ano, apenas para qualificar em cima da hora os profissionais, sendo que nós já estamos pedindo essa qualificação a determinado tempo. curso de defesa pessoal, aquisição de viaturas, aquisição de etilômetros, aquisição de diversos equipamentos que auxiliarão na fiscalização e policiamento de trânsito. Então, pensem, senhores deputados presentes, assessores, e levar qual o legado da qualificação profissional do agente de trânsito. Quem cuida do trânsito nas capitais? O agente de trânsito. Não podemos ficar a mercer da Secretaria de Segurança Pública e deixar, ah, no evento dessa natureza, a outra instituição irá tomar conta do trânsito. E o profissional do trânsito, que é o agente de trânsito, ficar em segundo plano. Então, peço aí, em nome do Sintetran DF e de todos os parceiros profissionais do trânsito que estão aqui, a busca pela uniformização dos procedimentos e operações em todo o país. Essas são as primeiras palavras. Caso tenha algum questionamento, deputado, muito obrigado pela palavra. Agradeço ao senhor Arthur Magalhães, que foi o primeiro expositor na tarde de hoje. Faço a palavra agora ao nosso segundo expositor, é o senhor Eriston Lima Ferreira, que é o representante de trânsito de sindicatos e servidores públicos de Fortaleza. O senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos, a todos os presentes, os companheiros, os agentes de trânsito. E gostaria de iniciar, louvando essa iniciativa, essa visão, deputado da Serena Popó e principalmente da Comissão de Turismo, de chamar esse debate, que ele é muito importante. O agente de trânsito é uma categoria relativamente nova, que nasceu com o Código de Trânsito em 1998, e que aos poucos os municípios foram municipalizando. E aquela época, antes dessas políticas de desenvolvimento nacional, que não tinham tantos veículos nas ruas, o agente de trânsito era visto como uma categoria simplesmente de fiscalização, era um bando de trabalhador que fazia apenas autuação, fiscalização. E com o desenvolvimento do país, o crescimento dos grandes centros urbanos, essa categoria vem demonstrando, a nível nacional, a sua importância, não apenas nessa área da fiscalização, que acaba sendo um marco nessa categoria, que acaba sendo sempre muito criticado, mas que, na verdade, essa categoria tem muito, muito a contribuir com as questões de trânsito, saúde pública, segurança, prevenção. E com esses eventos, Copa do Mundo, essa situação veio explodir de uma forma que essa categoria agora tem um papel fundamental. E aí, lá em Fortaleza, nós tivemos a experiência da Copa das Confederações, para fazer uma espécie de treinamento. e a gente pôde ver o quanto o agente de trânsito, que aí eu estou falando aqui da experiência de Fortaleza, o quanto o agente de trânsito de Fortaleza foi imprescindível para a realização e organização desses eventos. Nós tivemos aí, nesse período, combinado com esse período importante no nosso país, das grandes mobilizações, e a nossa categoria estava ali fazendo esse bloqueio, fazendo essa parte da mobilidade, com uma situação nova por ser um evento internacional, um evento que atrai um grande público, e também nova por estar enfrentando uma situação de mobilização, de conflito, né, de policial, com o poder público, junto com a população, certo? E a gente teve lá em Fortaleza viaturas queimadas, agentes de trânsito ferido, e a gente pôde perceber, nessa experiência, na Copa das Confederações, o quanto a gente precisa, o agente de trânsito, né, nós, servidores que trabalhamos nessa área, precisamos ainda nos qualificar. A Copa das Confederações, né, teve essa característica de ter, em geral, apenas de 3 a 4% do público ser internacional, a gente pôde suprir essa questão da, né, da comunicação com o turista, mas a gente sabe que na Copa do Mundo, essa realidade vai ser completamente diferente. Então, a gente precisa aprender com essa experiência da Copa das Confederações e acordar para a importância dessa categoria que está ali, na linha de frente. Ela está, é uma categoria estratégica, inclusive, até para o poder público, estratégica para poder trabalhar essa questão da comunicação com o turista, é uma categoria que trabalha uniformizada, então, seja qual for o turista, de qualquer lugar do mundo, ao ver um agente público uniformizado, ele vê ali a cara do poder público, seja municipal, seja estadual, federal, é diferente de um outro que está nos bastidores, então, quando o turista chega e vê ali um agente uniformizado, ele vê ali uma segurança, ele vê ali um agente público, então, é um instrumento importantíssimo que está se desprezando, que está sendo mal aproveitado pelo poder público diante desse evento que é tão importante para o nosso país. E uma das situações que a gente pôde perceber, como eu falei, essa questão das mobilizações, que a gente está pecando, que o Brasil vem pecando, é essa questão do preparo que, até complementando ao que o colega Arthur falou, essa questão do preparo para incidentes mais graves, inclusive, porque é uma Copa do Mundo, é um evento internacional, onde vai estar aqui autoridades de todo o mundo, de países que estão em conflito, e, sinceramente, o agente de trânsito de Fortaleza, e eu não duvido que seja a realidade das demais localidades, não tem um preparo para agir diante de um incidente mais grave, de, sei lá, uma bomba química, um atentado, uma possível necessidade de fazer um isolamento diário, a gente não tem nem noção, a gente está alimentando, os próprios agentes de trânsito estão provocando essa discussão lá em Fortaleza, até mesmo levando em consideração uma resolução, um possível convênio com a NTT para fazer uma fiscalização de produtos, de materiais perigosos, e esse debate começou a se provocar lá para esses grandes eventos. Poxa, pode haver, por que não? Um incidente internacional dentro da nossa cidade, a FIFA ali, aquela área em torno do Castelão, que é o nosso estádio lá em Fortaleza, isola tudo, tem todo um sistema lá de bloqueio, que inclusive foi feito pelos agentes de trânsito, essa triagem de quem é que pode entrar, nível de segurança 15, nível de segurança 14, e quem pode ter acesso até a essa linha de isolamento, e tudo isso daí foi feito pelos agentes de trânsito, inclusive, aprendendo lá na hora, no dia a dia, a comunicação, ó, a gente está aqui com uma situação assim, não, aí nos outros dias a gente ia aprendendo, então não houve o envolvimento da base, posso até para não ser injusto dizer que algumas autoridades do órgão participou de reuniões com polícia, com polícia federal, mas essa informação não foi distribuída para quem estava fazendo trabalho de campo, então a gente teve que aprender ali no dia a dia, né, dos trabalhos, quando teve os três jogos lá em Fortaleza, a cada jogo a gente tinha esse trabalho, e na Copa do Mundo vai ser exponencialmente perigoso, exponencialmente mais trabalhoso, porque nas cidades-sede, os 30 dias vai ter que ter aquela festa do FanFest, né, a gente teve lá o FanFest durante 15 dias, nos dias que tinha jogos era mais movimentado, e é uma festa que é relacionada ao evento Copa, que também é muito importante, que também gera um fluxo de veículo muito grande, apesar dos dias terem sido colocados, né, os dias dos jogos lá, terem sido decretados o feriado, mas na Copa do Mundo isso não vai ser suficiente, porque vai ter uma demanda muito grande, e depois do jogo o turista vai permanecer na cidade, então vai gerar mais fluxo, vai gerar mais turismo, vai gerar mais lucro, e o nosso profissional não está preparado para isso. Eu queria deixar aqui a experiência, né, que a gente está tendo lá em Fortaleza, com relação a essa questão do curso de línguas, certo? Existe um programa nacional, que é o Pronatec, que ele destina verbas para a qualificação e a capacitação, certo? Dos profissionais da iniciativa privada, através do SENAC, e tenho o orgulho de dizer que os agentes de trânsito, não a administração pública de Fortaleza, mas os agentes de trânsito lá de Fortaleza, elaboraram um projeto, foram atrás dos gestores, foram atrás do SENAC, e a gente conseguiu, às duras custas aí, com iniciativa nossa mesmo, buscar esse convênio, né, com o SENAC, esse acordo através do Pronatec, que vai financiar esse curso de inglês e espanhol para os agentes de trânsito, né, essas primeiras turmas que se inscreveram, que é um curso voltado, direcionado para a nossa categoria, não é um curso de inglês geral, ele é voltado para o agente de trânsito atender o turista. E deve começar, inclusive, agora, no dia 9 de setembro. Então, uma socialização que eu gostaria de fazer aqui com os demais companheiros, com a secretária, com a comissão aqui de turismo, para que a gente possa, se for o caso, já de imediato, porque não é um convênio fácil, não é uma ação fácil, já vem desde o começo do ano sendo trabalhado, e a gente precisa de um prazo, né, para que isso se realize, para que a gente já busque de imediato esse convênio com o SENAC, né, e no Pronatec, ele convenia, né, várias outras instituições, na maioria das vezes o SENAC, eu acho que como as capitais da Copa do Mundo, todos devem ter um SENAC no seu município, então, facilitaria bastante. O SENAC é uma instituição reconhecida, qualificada para dar esse curso, a gente tem aí essa experiência para compartilhar e para deixar aqui, certo, para que possa ser adotado, né, tem a questão do Pronace também, que infelizmente a nossa categoria não tem ainda esse reconhecimento do Pronace, que seria um outro instrumento importante para a qualificação da nossa categoria. Mas, deixando aí essa experiência, volto aqui a essa questão importante, né, porque às vezes fica até uma questão de costume do brasileiro fechar a porta depois que o mal entra, né, de só ver o perigo depois que ele acontece. E a gente vai estar aí diante dos holofotes mundiais no período da Copa do Mundo. E é importante que esse profissional que está ali, certo, o agente de trânsito que está ali, no dia a dia, ele não vai estar só no dia do jogo, ele não vai estar só lá no Funfest, ele vai estar nos grandes centros turísticos dessas cidades que são sede. Ele vai estar acompanhando o deslocamento dos turistas, dos munícipes que vão ter esse legado que foi colocado pelo Arthur, que vai precisar desse legado. Então, a gente precisa de estrutura, né, e aí, exemplo aqui, rádio de comunicação, que possa ser integrado com as polícias, porque, até trazendo aqui o exemplo lá, no meio das mobilizações, a gente estava com um rádio que a gente só tinha acesso um com o outro, mas a gente não tinha acesso ao que estava acontecendo, né, em outros locais que só estava a polícia. Foi por conta disso, inclusive, que dois companheiros nossos ficaram ilhados, a viatura foi incendiada, porque não tinha comunicação. Quando da Fels, né, quando se percebeu, os colegas já estavam ali cercados pela manifestação, saíram correndo, se abrigaram dentro de uma casa, e, quando viram de longe, já estava com a viatura sendo queimada. Então, foi um risco, dois colegas passaram, que a gente não quer que isso aconteça, mesmo tendo ou não tendo uma manifestação, mas o poder público, o agente de trânsito, o Estado, o município, ele tem que estar preparado nesses dias para todo tipo de incidente. Seja ele um simples acidente de trânsito, que bloqueie uma via e ele tem que ser rapidamente removido, seja ele as mobilizações que possam acontecer, seja ele qualquer tipo de atentado internacional, qualquer tipo de armamento químico, a gente tem que ter essa noção, porque o agente de trânsito, a polícia, ele vai lá atrás do conflito. E aí eu posso até também socializar aqui uma experiência não relacionada a isso, mas que teve, por exemplo, uma em Fortaleza, onde teve um derramamento de óleo de castanha de cacau, que é um óleo altamente perigoso, que exala um produto químico tóxico, que não deveria ser molhado, e aí o caminhão do bombeiro estava dentro do óleo, que é um material corrosivo, jogando água, diluindo o produto e saindo um material tóxico. Nossa central mandou a gente fazer o isolamento a um quarteirão da área. Um colega nosso passou uma semana fazendo um tratamento de desintoxicação, porque foi obrigado a ficar a um quarteirão da área, quando depois que a gente foi analisar todo o procedimento como deveria ter sido feito, o agente teria que estar a mais de 200 metros da área onde estava o incidente, não poderia ter sido jogado água, então é uma coisa que a gente sofreu e que traz esse alerta, porque uma coisa dessa pode acontecer, e se acontecer, a gente tem que estar preparado para fazer o isolamento certo, para poder dar a orientação certa, para poder salvar vidas, como é uma das nossas atribuições. Então, queria deixar essa contribuição, deixando esses alertas também em complementação ao que o Arthur falou e ao que os demais colegas devem expor. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado ao senhor Ernesto Leima Ferreira pelos esclarecimentos e pela importante contribuição nesta audiência pública. Repasso a palavra agora ao nosso terceiro expositor, ele que é o diretor executivo da Associação dos Servidores de Trânsito e Transporte de Salvador, o senhor Melch Zendenes Santana. Olá. Boa tarde, deputado. O senhor tem 15 minutos. Ok. Obrigado, deputado, e a essa casa, a comissão, que está dando essa oportunidade para debater um assunto tão importante, que é a função do agente de trânsito na Copa do Mundo. quando a gente fala agente de trânsito, a gente tem que pensar em mobilidade. Mobilidade urbana é essa que Salvador hoje, deputado, está muito difícil a gente transitar em Salvador e aonde a linha de frente hoje é os agentes de trânsito. Qualquer coisa que vão fazer na via, coloca o agente de trânsito. Salvador tem um metrô que já tem 13 anos e não saiu para lugar nenhum e de 6 quilômetros que liga nada a lugar nenhum. Se inaugurasse hoje, o metrô não resolveria nada na mobilidade urbana de Salvador. E a gente vê um descaso hoje do poder público municipal em termos da mobilidade, na função do agente de trânsito. Hoje, nossa autarquia, que é onde a gente está localizado em Salvador, não tem autonomia. se o senhor chegar em Salvador hoje e encontrar um agente de trânsito, ele vai estar fardado nessa farda aqui e ao lado vai ter outro fardado com uma farda totalmente diferente. Mais à frente vai ter um escrito em verde Trans Salvador 7, que é a antiga Trans Salvador que foi com a mudança do prefeito anterior a quatro anos atrás e ele mudou o nome da instituição de 7 para Trans Salvador. Então, o fardamento não chegou para todo mundo novo e aí tem colega usando o fardamento antigo. E pelo que a gente está mandado da carruagem, a gente está vendo que vai chegar na Copa do Mundo esse mesmo fardamento. Porque a gente já tem nova gestão, nove meses lá em Salvador, pedimos já fardamento no primeiro dia que a gente sentou com eles para conversar e até hoje não saiu a licitação para o fardamento. Qual é a nossa preocupação? Como é que chega um turista para assistir um jogo e encontra um agente fardado com a Trans Salvador e chega mais à frente e vai perguntar a mesma informação e vê uma farda diferente. Como é que reconhece isso? Aí fica difícil. Então, essa falta de estrutura que hoje os agentes de trânsito de Salvador e também as demais capitais estão sofrendo, a gente vê que é um descaso hoje do poder público municipal para esses agentes que estão no dia a dia que se preocupam em fazer a cidade andar. a importância da gente hoje é fazer a cidade andar não só fiscalizar porque hoje Salvador fez algumas mudanças e na área de trânsito alto escalão vai lá e muda e manda a gente executar aquelas mudanças. Na orientação que passa no dia de executar a gente já vê que aquele projeto não vai dar certo. Ultimamente pediram para fazer uma mudança de via na orla de Salvador. Essa mudança começando seis horas da manhã até nove horas aonde uma das vias que é mão única ia tornar mão dupla e matar uma faixa. Para acontecer isso aí. Aconteceu o quê? Um gestionamento nos dois sentidos onde só tinha um lado estava congestionando os dois. Então a gente vê que o despreparo hoje que vem de cima está afetando a gente também lá embaixo na hora de executar. Em respeito à Copa no dia da Copa que começou o primeiro jogo da Copa que mandaram para a gente a relação das vias que iam ser fechadas e os locais que a gente daria alternativa para os condutores no dia. Teve treinamento? Teve. Mas os gerentes e os supervisores não passaram para quem realmente executa. Está ali na linha de frente do dia a dia que vai se expor com a população e com o turista para indicar qual a melhor alternativa. Salvador, a Fonte Nova, a Arena Fonte Nova é no centro de Salvador. Onde liga hoje o comércio maior de Salvador que é o Iguatemi, a parte comercial de Salvador, a região do Iguatemi e o centro histórico de Salvador. Perorinho, Bonfim, então para você chegar a esses locais vocês têm que passar pela Arena Fonte Nova. Tem caminho alternativo? Tem, mas é mais complicado e a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento na hora de passar essa alternativa para os condutores e o turista. Agora imagine chegar um turista americano para me perguntar como chegar na igreja do Bonfim lá no Iguatemi. Como é que eu vou passar essa informação e dizer a ele que a via principal está bloqueada e tem outras alternativas que ele pode chegar? se eu não sei falar o inglês. Então foi um pedido que a gente fez ao nobre deputado acendendo o popó e ele aceitou e pediu a comissão. Agradeço muito a ele para essa preocupação porque a gente está na linha de frente está para atender quem vem de fora e atender bem porque o intuito da gente não é atender mal é atender muito bem a gente faz o possível para atender bem todos os usuários da via tanto que o nobre colega colocou que ele conseguiu o curso de inglês junto ao SENAC isso aí é o que? O agente que está correndo atrás não está esperando da instituição fazer isso eu tenho um exemplo em Salvador que a gente teve que fazer uma reciclagem que há 15 anos que a gente tomou um curso de legislação de trânsito então 15 anos muita coisa mudou de lá para cá tem várias resoluções novas e a gente está sem conhecimento nessas resoluções e dúvidas também que aparecem e foi a gente o sindicato junto com a associação que foi até o Detran para conseguir um convênio para fazer esse curso para os agentes de trânsito então o descaso hoje que está tendo no setor público na parte municipal está grave e acho que a fiscalização do órgão federal é o ideal porque se não tem ninguém para fiscalizar o município na execução da mobilidade isso vai refletir também no país todo porque se a cidade não anda o país também não vai andar a gente tem vários problemas sofridos acho que em todas as capitais agressões físicas eu tenho mesmo aqui alguns relatórios de agressões físicas recebidas de 2012 e 2013 pelos nossos colegas em atividade por que? o que a gente entende por essas agressões físicas? uma que a gente não está tendo um treinamento de defesa pessoal que deveria ter e outra que não está tendo uma campanha séria na educação do trânsito nesse país quando a gente fala para uma pessoa para uma blitz tentando evitar um acidente porque a pessoa está embriagada localizada as pessoas não veem isso como uma defesa para eles sim uma punição e o que acontece as pessoas vêm e nos agridem fisicamente em palavras isso eu estou falando no extremo maior porque até no dia a dia de mobilidade se a gente pede para um veículo ser retirado na via arriscado hoje a gente ser agredido a pessoa está estacionada no local proibido a gente pede para sair você notifica e pede para sair ainda está arriscado ser agredido então essa preocupação que a gente tem que ter com a população que tem algumas pessoas que são infratores e a maioria não são infratores está ali para fazer o que o código de trânsito pede então a gente precisa hoje ter um olhar para um treinamento mais qualificado para o agente de trânsito na questão de línguas na questão da segurança em termos dele e até de outras pessoas porque quando o agente de trânsito está parado em uma via o cidadão que está andando o transeunte ele vê aquilo ali como uma proteção para ele é como se tivesse um policial militar não estou dizendo que a gente é um policial militar mas sim ali está representando o estado e ali a pessoa vê uma pessoa de confiança que ele pode passar ali na frente e ninguém vai mexer tem alguém para defender aquele cidadão que está caminhando e a gente não sabe nem se defender direito então é impossível a gente defender a população a gente teve anteriormente aqui em Brasília e a gente foi no Denatran Denatran e no Contran e lá a gente questionou algumas algumas situações de fiscalização porque não tem uma fiscalização maior aos municípios e foi repassado para a gente que eles estão sem efetivo para fiscalizar os municípios na sua mobilização no trânsito e até a gente questionou também sobre a educação do trânsito e disse que tem 1 bilhão e 200 deputados parados no Denatran que deveria ser para a educação do trânsito mas ninguém bota no orçamento onde poderia estar capacitando a gente a gente de trânsito e poderia também estar dando melhor conhecimento instrução e educação para a população também que utiliza as vias nesse país ok falar mais nada vou passar a palavra para o obrigado agradecer ao senhor Melch Melch Zedenes Melch Zedenes obrigado pela assessoria pelos esclarecimentos pela oportunidade de contribuição nessa audiência pública queria agradecer também a presença dos seus deputados Berley deputado professor Sérgio e a nossa querida vice-presidente deputada João Moraes passa a palavra ao último expositor da tarde de hoje o senhor Carlos Alberto Silveira ele que é ele que é o presidente dos sindicatos agentes de trânsito de Porto Alegre o senhor dispõe de 15 minutos bom boa tarde presidente boa tarde deputados e demais representantes da comissão e os colegas que estão presentes aqui gostaria de informar a todos para quem não sabe que nós temos uma frente de lutas dos agentes de escolas em todo o Brasil nós estamos reunindo aí já alguns anos na busca de visibilidade porque é o que está faltando para a nossa categoria nós estamos passando imperceptível pelos órgãos públicos por isso esse descaso que os nossos colegas dos outros estados estão falando o que está faltando é divulgar que a gente não é meramente um fiscal de trânsito nós somos servidores públicos também e prestadores de serviço porque vários órgãos estão ligados a fiscalização de trânsito lá em Porto Alegre quando acontece qualquer tipo de catástrofe quem é informado primeiro é a IPTC os agentes de fiscalização vão ao local quando acontece uma agressão ou tem maus tratos a animais a IPTC também é chamada e também é recorrido esse animal que está maltratado para o depósito da IPTC então a gente não se não se prende apenas naquela fiscalização punitiva nós trabalhamos com a prestação de serviço à população e isso grande parte da população não sabe por quê? porque falta a divulgação do nosso trabalho e quando isso acontecer garanto que a grande parte da população que muitas vezes é contra o trabalho que nós realizamos vai conseguir verificar que realmente nós somos muito mais do que apenas fiscais de trânsito nós somos uns prestadores de serviço e prestamos não querendo gabar que nós prestamos um bom um muito bom serviço para a população nós temos atraso de reconhecimento profissional de valorização e de qualificação pessoal é isso que nós queremos nós queremos qualificação nós temos projetos na câmara projetos que estão sendo encaminhados para o senado que todos eles visam isso o PL 7410 de 2010 que é o do PRONAS que é o Bolsa de Informação que propiciará aos colegas de outros estados inclusive Porto Alegre lá no Rio Grande do Sul uma maior qualificação uma maior qualificação e uma patronização nessa qualificação porque hoje em Porto Alegre nós temos em Porto Alegre a IPTC está propiciando lá para os agentes de fiscalização o curso de inglês já há quatro meses nós estamos fazendo esse curso de inglês e espanhol nós trabalhamos na copa com um agente falando com as duplas um agente falando espanhol e outro falando inglês assim elas vão trabalhar na copa nós não tivemos a experiência de ter o evento da copa lá agora das confederações porque o Beira Rio que é o estágio da copa ainda não ficou pronto mas em outras atividades nós temos a mesma dificuldade dos colegas de não ser repassado o evento em cima da hora não sei o que acontece com as chefias coordenações presidente que eles detendam a informação até o último momento e quando chega lá estoura na mão de quem? do fiscal de trânsito que é a ponta da Ciberla é a pessoa que é mais visível para a população a gente muitas vezes fica desnorteado porque nós temos que fazer a coisa assim de uma hora para a outra não sei se a concentração de informação quem considera de informação quer ter poder se eles repassassem mais rápido essa informação para os agentes com o tempo rápido para a gente se organizar com certeza eles não teriam que intervir tanto falar tanto no rádio como os chefes falam repassando coisas que nós já deveríamos estar sabendo o que acontece muitas vezes é isso eu acho que o pessoal tem essa mesma dificuldade com as chefias é a transferência de informação que muitas vezes é feita na hora do evento e isso dificulta o trabalho dos agentes na ponta então eu gostaria de deixar aqui bem claro que nós temos projetos temos a PEC 55 que também busca a regulamentação da profissão dos agentes de segurança de trânsito de transporte de transporte de todo o Brasil é outra demanda importantíssima para a nossa categoria e cada vez a gente encontra isso a criar uma padronização dos trabalhos da fiscalização isso é muito importante para todos nós a Copa do Mundo ela vai passar e nós vamos ficar por aqui nós vamos enfrentar todos os problemas depois da Copa as vias o pessoal está fazendo construções de várias vias viadutos condutos estão fazendo várias obras em todas as capitais e elas vão ficar por aí e nós vamos ficar trabalhando depois da Copa então nada mais interessante de que deixar como legado para os agentes a Copa deixar a qualificação profissional o reconhecimento da profissão dos agentes de fiscalização de trânsito que é importantíssimo e que os projetos que estão tramitando aqui na Câmara e que vão passar para o Senado que sejam vistos com bons olhos pelos deputados e senadores para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos e sermos valorizados profissionalmente muito obrigado agradeço ao senhor Carlos Alberto Silveira pelos esclarecimentos prestados pela contribuição encerrada as exposições passaremos aos debates eu queria esclarecer aos senhores convidados e aos senhores presentes que eu vou ter que me ausentar agora que eu terei uma reunião lá no Senado Federal quem assumirá a condução do trabalho será a nossa vice-presidenta deputada João Moraes e também anunciar que o deputado Popó que é autor do requerimento ele já está a caminho e estará brevemente conosco aqui para participar desse importante debate mas antes de me me ausentar queria parabenizar os expositores sem dúvida é um tema extremamente significativo para o nosso país a valorização o reconhecimento a qualificação profissional dos agentes de trânsito e como já foi dito aqui não só para os eventos que estaremos pela frente mas principalmente para o legado que deixaremos ao país o dia a dia dos problemas de trânsito o dia a dia dos problemas de receptivo de turistas do dia a dia do trabalho que vocês fazem para a nossa sociedade para a melhoria da qualidade de vida na locomoção das cidades brasileiras então eu queria parabenizá-los dizer que em nome da comissão de turismo e desporto da câmara dos deputados vamos colocar inteiramente à disposição eu não tenho dúvida da sensibilidade dos membros dessa comissão com as proposituras que tramitam nessa casa de interesse da categoria de vocês eu não tenho dúvida que todos nós estamos somados a essa valorização e aprovação dessas proposituras e nós aqui da comissão não vamos nos furtar junto ao Ministério do Turismo ao Ministério dos Esportes que são parceiros dessa comissão no bom andamento e no que vem pela frente que é relacionado à Copa do Mundo nós podemos junto ao governo federal fazermos um apelo em conjunto para que essa questão da qualificação para a Copa do Mundo seja na questão das línguas seja na questão da boa informação da sinalização da melhor infraestrutura do trabalho de todos vocês nós iremos fazer não tenho dúvida disso e repito estamos somados cada vez mais na valorização do trabalho de vocês da categoria de vocês e são compromissos dessa comissão e não tenho dúvida da acessibilidade de todos os deputados parabéns pelo trabalho estamos às horas boa tarde eu queria me somar às palavras do nosso presidente que expressou exatamente a importância do que que representa esse debate da sua continuidade antes de passar a palavra para o nosso deputado professor Sérgio queria apenas professor Sérgio dizer que aqui estamos presentes nesse plenário também escutando um representante da Federação Nacional dos Trabalhadores e Transportes Terrestres e um deputado estadual do Minas Gerais Celindo Citrocel que são lideranças que se relacionam com os trabalhadores particularmente os motoristas evidentemente que eles estão aqui preocupados com o debate sobre o projeto que tramita nesta casa 5943 relativo a lei do descanso e de repente eles estavam ali entendendo que o projeto e a preocupação de vocês vai em sintonia com toda a luta que eles têm para melhor estruturar o transporte tendo a ótica não apenas o que vai se tirar de lucro ou não mas dar uma estabilidade aos profissionais da área eu achei muito interessante quando o Carlos Alberto Soverelli encerra a sua proposta dizendo olha a Copa deve pelo menos deixar um legado para nós que é o legado da qualificação de um plano de carreira que possa adequar os profissionais que tratam no cotidiano com as tensões de trânsito por isso que sem dúvida nenhuma a presença do deputado Celinho a presença do representante da federação vai se somar às preocupações que vocês apresentaram aqui com a palavra desculpa deputado professor Sérgio primeiro lugar agradecer o esforço de vocês são extremos do Brasil Fortaleza Porto Alegre e vocês comparecerem aqui na Câmara aos deputados para trazer as preocupações para trazer todo esse trabalho que vocês fazem no dia a dia eu quero colocar para vocês um pedido até de desculpas vocês não tem ideia tem com certeza tem é só um jeito de falar de como é a nossa correria aqui em Brasília a gente vem dos estados e traz uma série de problemas para resolver eu cheguei a 20 minutos estava em dois ministérios o nosso presidente Manadares saiu correndo para o Senado num evento derlei com certeza chegou de uma outra reunião a gente participa de muitas situações aqui neste mesmo momento tem vários 15 16 plenários em reunião tem lá no plenário da Câmara os debates e o início de votações e a gente vem e tem muito agendamento em ministérios aqui em Brasília então não é um desrespeito a vocês não é uma falta de reconhecimento do trabalho de vocês é a dinâmica mesmo aqui da Câmara dos Deputados que é assim essa loucura que é 3, 4 reuniões ao mesmo tempo eu posso mostrar para os senhores a minha agenda de hoje de 2 às 4 tem 5 compromissos então e a gente tem que tentar dar conta então só esse pedido de desculpas com muito carinho com reconhecimento ao trabalho ao esforço de vocês por terem vindo aqui a Câmara dos Deputados à Comissão Turismo e Desportos e dizer para vocês que a gente sabe o trabalho a gente reconhece o trabalho a importância do trabalho de vocês nesse país nessas capitais maiores nas maiores cidades do Brasil principalmente dos agentes de trânsito porque nós vemos aí cada vez mais veículos na rua nós vemos cada vez mais infelizmente o desrespeito a impaciência por parte dos cidadãos menos solidariedade mais agressividade menos paciência mais pressa e vocês são os responsáveis no dia a dia é na chuva é no sol nos finais de semana principalmente nesses grandes eventos e agora especialmente vocês estão aqui para conversar sobre os preparativos para a Copa do Mundo então a gente reconhece o trabalho de vocês eu sou de Foz do Iguaçu no Paraná é uma cidade de fronteira onde a gente recebe um milhão e meio de turistas todo ano uma cidade interior onde nós temos o Paraguai e a Argentina ali vizinhos onde nós temos mais de 70 etnias a segunda maior colônia árabe do Brasil é em Foz do Iguaçu então o trânsito em Foz do Iguaçu misturando os turistas misturando os paraguaios os argentinos e essa mistura de etnias também de culturas diferentes é bastante complicado e os agentes de trânsito da nossa cidade eu toda vez que eu estou lá pela rua eu encontro um agente trabalhando eu agradeço e parabenizo porque a gente sabe a importância do trabalho então o nosso respeito o nosso carinho o pedido de desculpas e dizer pra vocês assim que a gente tem certeza absoluta que depender de pais de família iguais a vocês profissionais dessa categoria do Brasil o Brasil não vai fazer feio na questão da mobilidade urbana na Copa do Mundo do ano que vem infelizmente muitas obras não vão ser concluídas de metrô muitos acessos pra Copa do Mundo estão ficando pra trás não vão ser finalizados conforme era o planejamento e que vocês vão ter um trabalho maior ainda a gente viu aqui em Brasília a gente viu aqui nas Copas das Confederações a gente viu pelo Brasil nos estados onde houve jogos a dificuldade que foi em Pernambuco por exemplo o acesso até o Arena Pernambuco aquela dificuldade que houve pra comunidade ter o acesso aos jogos da Copa das Confederações então parabéns pelo trabalho contem como o nosso presidente já falou o nosso presidente Valadares Filho pessoa assim bastante séria bastante comprometida tudo o que ele falou ali vocês podem levar como certeza qualquer demanda qualquer dificuldade qualquer problema que vocês precisarem da intervenção da Comissão Turístico do Esporte da Câmara junto ao Ministério do Esporte junto ao Ministério do Turismo vocês não tenham dúvida nessa comissão está o Darley que é um ícone do futebol brasileiro tal Popó tal Romário tal Deley então muitos ex-atletas que sabem muito bem a importância que é do trabalho de vocês para que esses eventos esportivos possam acontecer com menos transtornos que sempre há o trabalho de vocês é desumano nesses domingos à tarde de jogos dessa natureza nesses dias de eventos dessa magnitude então nosso abraço nosso carinho nosso respeito e reiterando pedido de desculpas da minha parte por ter perdido a exposição de dois companheiros Obrigada professor queria passar a palavra ao deputado Danley também nosso companheiro da comissão acho que agora foi deputada Jô uma saudação especial meu amigo professor Sérgio aos convidados agradecer a disponibilidade de estarem aqui com a gente apenas colocar que eu que sou de Porto Alegre e vivo lá e convivo diariamente com aqueles com vocês que tem esse essa árdua digo árdua porque não é fácil você tem que ficar ali na ponta onde tudo acontece em momentos que normalmente que é o trânsito que as pessoas estão estressadas onde elas não querem estar aquela dificuldade de quem de nós já não esteve num momento num trânsito e não queria largar o carro e sair caminhando porque não aguentava mais ou pessoas às vezes gritando outras brigando então ficar à frente de ter que comandar um trânsito no Brasil em grandes cidades realmente é uma tarefa difícil e uma tarefa árdua é complicado então vocês que estão à frente a gente vê e eu vejo em Porto Alegre está aqui o Carlos Alberto que é do sindicato o trabalho a dificuldade do trabalho que se tem muitas vezes principalmente agora e já que nós estamos falando de grandes eventos antes dos grandes eventos nós temos em Porto Alegre grandes obras e com grandes obras grandes dificuldades de trânsito e com isso o trabalho redobra para vocês também então as pessoas muitas vezes não entendem claro que às vezes da mesma forma que vocês estão se qualificando e tudo mais isso é muito importante porque quanto mais qualificados mais prontos estiverem os agentes de trânsito maior a tranquilidade daqueles que estão o tempo inteiro lá porque quem vai passar a tranquilidade muitas vezes para aquelas pessoas que estão ali não apenas dentro dos carros no trânsito mas sim o pedestre muitas vezes é quem mais sofre porque carro na mão de alguns vira uma arma e vocês são ali as pessoas que tem que dar a tranquilidade principalmente para que os pedestres possam ir e vir com maior tranquilidade quando estiverem atravessando uma rua em locais públicos principalmente porque muitas coisas acontecem então que bom que bom que a gente está aqui trabalhando e tratando dessa questão de que vocês estão cada vez se especializando mais e que nós precisamos sim que vocês estejam cada vez mais prontos porque eu acredito que o futuro seja cada vez mais que vocês agentes de trânsito estejam à frente sim de questões relacionadas a isso e deixando um pouquinho de lado a polícia militar a brigada que as vezes não tem e a gente sabe eu vou falar aqui posso falar de Porto Alegre hoje não tem a capacidade de atender como vocês tem aos usuários do trânsito aqueles que estão no trânsito o tempo inteiro com certeza hoje vocês estão bem mais prontos do que eles até porque eles tem questões as vezes de um grau de dificuldade maior e diferente e a gente entende e sabe então tem questões como essas muitas vezes de uma discussão questões mais não simples mas mais fáceis que eles não teriam e não tem ali por não estarem o tempo inteiro como vocês agora já estão acostumados e tem experiência de tratar e cada vez isso vai ficando um abismo maior então eu acredito que a probabilidade seja de que vocês cada vez mais sejam as pessoas à frente dos trânsitos das grandes capitais das grandes cidades desse país até pela qualificação pela qualidade que vocês têm e a gente vê a cada dia mais agentes melhor formados mais prontos dando um serviço de qualidade maior isso é muito bom porque dá tranquilidade para a gente que vive nesse trânsito então só quero parabenizar quero que vocês saibam que a gente está aqui à disposição para ajudar para estar ao lado para lutar junto com o que precisar e que continuem querendo se qualificar cada vez mais isso é importante a qualificação eu acho que é o mais importante de tudo isso então parabéns que a gente possa ter grandes eventos no país com vocês no comando dessa da qualidade que nós devemos dar eu acredito que quem vai realmente sentir a diferença desse país são aqueles que vão estar nesses eventos vão vir e vão ver em vocês as pessoas onde eles vão ter a segurança de poder conversar pedir uma informação muitas vezes então acho que vocês vão ser o nosso cartão de visita e torço para que dê tudo certo continuem trabalhando e lutando para ter cada vez qualificação maior porque pode ter certeza que se depender da gente aqui isso será notado será visto e a gente vai estar ao lado de vocês para o que der e vier parabéns e um grande abraço obrigada deputado da lei estamos também com a nossa querida deputada Rosinha da default depois eu passarei a palavra para ela o deputado da lei citou casos que todos nós vimos aquela hora não citou mas lembrou aquela hora em que o papamóvel cruzou no desentendimento dos agentes de trânsito com os agentes de segurança e que evidentemente se fossem outras situações poderia criar um grave problema por isso que eu queria fazer duas perguntas para vocês a primeira é se os agentes de trânsito estão tendo um treinamento com os demais agentes de segurança para o trabalho integrado na copa falo isso porque a vinda do papa mostrou o mundo inteiro o que é impossível desse encontro exatamente falta de integração e a segunda pergunta que vocês aproveitam já respondem bloco seria os senhores diriam que os equipamentos de comunicação entre os agentes de trânsito e também com os demais órgãos de segurança se modernizaram estão adequados para responder a esses problemas que o que ocorreu com o papa Francisco é a demonstração maior queria então fazer essas duas questões antes cada um poderia pela ordem me parece que começou o o Arthur Magalhães do sindicato do sindicato do DF com a sua palavra depois os demais responderiam essas duas questões e queria aproveitar a terceira que vocês colocassem nos projetos que estão tramitando Carlos Alberto que você colocou aqui na casa qual é o centro qual é a prioridade do projeto que a gente pudesse tratando ele se responder as demandas mais importantes que vocês têm o Arthur agora sim boa tarde senhor deputado primeiro a resposta com relação ao treinamento respondendo cada um por sua área no DETRAN-DF nós não vemos esse mesmo afínco nos treinamentos os cursos oferecidos raramente sobram vagas para os agentes de trânsito do DF quando sobram são apenas vagas representativas aquelas dizendo vamos chamar para dizer que houve vaga para o DETRAN-DF participar não há aquela preocupação em realmente uniformizar em custos tais como sistema de comando de incidente línguas defesa pessoal compra de equipamentos treinamento para os novos equipamentos então são vagas para a Secretaria de Segurança Pública da qual o DETRAN-DF é conveniado aqui no Distrito Federal mas não há aquela verdadeira integração aquela justa distribuição de vagas para treinamento com relação a compra de equipamentos de comunicação o DETRAN-DF opera com o mesmo equipamento de comunicação há mais de 15 anos quanto a legislação qual é o projeto de lei que vocês consideram que seria o mais importante para que esta casa esta comissão pudesse se debruçar difícil apontar o mais importante mas vejo aí a parte no que tange a nossa defesa pessoal dos agentes de trânsito o porte de arma o treinamento para essa situação como aquela que na opinião pelo menos do sindicato de Brasília como a mais importante para a nossa defesa pessoal nós somos não há um plantão sequer que não há uma abordagem arriscada ao agente de trânsito de forma que ele sai de casa sem a verdadeira certeza de que ele vai voltar para casa sem ser agredido e se for agredido como irá responder não só a arma de fogo deputada mas o treinamento com armamento não letal também a parte em si de defesa pessoal do agente de trânsito seja com arma de fogo com armas não letais taser que inclusive o Detran DF comprou adquiriu foi liberado pelo Ministério do Exército que é quem realmente libera a compra desse equipamento houve o treinamento e assim que seria implantado a opinião pública veio e fez com que o governo segurasse não nos desse o direito de usar o equipamento que foi autorizado pelo Exército Brasileiro a ser usado pelo Detran DF então essa parte de defesa pessoal para o agente de trânsito na minha opinião é o ponto crucial Obrigada queria passar a palavra ao senhor Eris Tomima Ferreira diretor setorial de segurança pública e trânsito do sindicato servidores públicos de Fortaleza Sindifor agradecer agradecer as palavras do deputado professor Sérgio dizer que realmente nós entendemos essa questão do trabalho parlamentar sim a gente vem vendo isso há bastante tempo né Wagner mas na verdade a gente está aqui em busca de multiplicadores porque nossa categoria realmente ela é ela tem um um olhar discriminatório muito grande não só por parte da população mas às vezes também por parlamentares então a gente está em busca também desses multiplicadores ainda que as respostas com relação a interação dos órgãos lá em Fortaleza praticamente nada zero né o estádio Castelão lá ele é bem próximo de uma BR e uma das vias de acesso ao estádio é pela BR né BR-116 que pega uma alça pega Paulino Rocha e chega no estádio Castelão e aí na BR quem atua é a PRF eles estavam lá fazendo alguns bloqueios mas a gente não tinha nenhuma comunicação com eles né quando vinha as mobilizações as marchas de gente querendo saber como é que estava por lá tinha que ter um dos nossos lá para se comunicar com o nosso equipamento de comunicação então como até foi dito aqui pelo colega no planejamento tinha um representante de cada órgão da segurança da polícia né do trânsito da polícia rodoviária federal mas na hora de passar o trabalho para nós em campo cada um por si Deus por todos nós com nossos equipamentos né eles com os deles e sem um que na verdade que deveria ter é um comando central onde deveria ter uma pessoa de cada esfera né de cada órgão que estava trabalhando ali naquela operação e um rádio de comunicação com a mesma frequência para todos ou então com duas frequências que a gente pudesse copiar o que estava acontecendo em todo o raio de isolamento que é muito grande é 3, 5 quilômetros do estádio que é um que é um período que é isolado um perímetro que é isolado do estádio né que em todos os estádios foram assim que ali inclusive é considerado como uma área da FIFA não é uma área do município é uma área da FIFA então eles que mandam ali né vem o pessoal da FIFA e diz passa esse passa se não passar não passa então tem que ter aí a questão dos equipamentos de comunicação não é não foi não foi uma boa experiência tem que ter como orientação equipamentos para todos com a mesma frequência certo e uma integração central nesse sentido com relação aos projetos muito do que foi falado aqui falou-se em padronização 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 né inclusive tem uma questão que é a padronização de uniforme padronização né do 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 ingresso na carreira certo porque o turista está aqui em Fortaleza vai assistir vem assistir um jogo lá em Fortaleza vem assistir um jogo aqui em Brasília o agente de trânsito está com outro uniforme é Varapa Rio de Janeiro é um outro uniforme e um dos projetos nossos que eu considero assim como mais importante que vem trazer inclusive essa padronização é a PEC 55 certo que regulamenta as categorias né a categoria dos agentes de trânsito em todo o Brasil certo seria um grande reconhecimento que o congresso né a Câmara dos Deputados e o Senado poderia dar a essa categoria esse reconhecimento essa padronização que por consequência traria uma melhoria muito grande e um reconhecimento muito grande para a nossa categoria então considero sim que a PEC 55 é um dos mais importantes Obrigada Aristó antes de passar a palavra para vocês dois queria passar a palavra para a nossa deputada Rosinha da Adesal na verdade só para cumprimentá-los boa tarde parabenizá-los pela audiência me desculpar pelo atraso estava na reunião de líderes cheguei fiquei até um pouco mais que a deputada Azul que também ainda consegui encontrá-la por lá mas dizer da importância realmente do trabalho de vocês em todo o Brasil e nós que somos brasileiros que visitamos as outras cidades a trabalho ou por outras razões já sentimos realmente essa grande diferença não só no fardamento mas até no modo de agir como cada um dos profissionais em cada município em cada cidade age diferente tem um comando diferente tem uma forma de atuação diferente imagine quem vem de fora como bem disse o deputado Danley eu acho que eu poderia até melhorar o raciocínio dele não é nem o cartão de visita serão os melhores recepcionistas desse povo quem primeiro vai receber toda essa população que vem de outros países então vocês realmente tem que estar muito mais do que bem preparados mais do que já são e principalmente nessa sintonia não só na padronização padronização é muito importante mas principalmente na sintonia de todas as ações não só de trânsito mas de segurança de uma forma geral e eu acho que o parlamento aqui tem que se empenhar nisso essa audiência vai levar com certeza a isso já anotei aqui a PEC o número da PEC 55 tentarei ficar aqui mais alguns minutos para ouvir mais algumas considerações mas aqui me colocar também a dispor o que puder ajudar muito obrigada obrigada deputada Rosinha nós vamos passar para Melquisedenes para que possa responder essas questões aqui apresentadas agora sim respondendo a primeira pergunta em respeito a se tem aquele treinamento dos outros órgãos que estão envolvidos na Copa é o que o nosso colega Eriston falou eles tem a reunião entre os líderes lá os os chefes mas não passa em momento nenhum o que foi decidido lá para a gente a comunicação que tem quando a gente tem alguns colegas que são se for da polícia militar que a gente se comunica lá e vai passando as informações um para o outro no dia da operação no caso da gente a gente não teve muito contato com a polícia federal então foi mais a polícia militar que estava no dia a dia com a gente e a respeito disso a gente fica preocupado que no dia a dia nosso mesmo de trabalho a gente tem situação de trânsito com acidente com vítima e se eu quiser me comunicar hoje com a SAMU para pedir uma viatura uma ambulância da SAMU com um médico para aquele local onde eu estou eu vou pedir como funcionário público exercendo a função eu vou pedir como usuário normal eu me identifico digo que eu sou agente de trânsito ou em tal lugar assim assim a pessoa pergunta como se eu fosse um usuário normal querendo passar trote ou não isso a gente já não via telefone a gente não tem comunicação via rádio com a SAMU então a gente já teve até ideias e até passou para os gestores informando a eles por que vocês não fazem um convênio com a SAMU e tem o cadastro da gente coisa simples cadastro da gente com a matrícula aonde quando eu ligasse para a SAMU vocês puxavam o cadastro e diziam cadastro 2 2 eu só queria pedir licença porque com todas as dificuldades nosso deputado autor dessa audiência acaba de chegar eu queria passar a presidência para ele deputado da Serena Popó pela importância pela iniciativa e está em tramitação depois do meu que é Dênis a palavra do Carlos Roberto para que a gente possa dar encerramento nós cumprimentamos deputada Serena Popó e passamos a palavra e depois devolvemos a você Boa tarde a todos primeiro justificar o meu atraso infelizmente você demora mais tempo na pista do nosso aeroporto do que dentro do avião até mas que bom que cheguei queria continuar a nossa se o a gente vai continuar a fala se o como é que você deve a vontade sim obrigado também deputado Serena Popó por ter concedido essa audiência aqui com a gente fazendo a intervenção com a secretaria da copa e com a comissão terrorismo de esporte como eu estava falando respondendo a pergunta da deputada Jô a comunicação da gente no evento da copa da confederações a gente não tinha uma comunicação com os outros órgãos a gente trabalhava quase isolado a gente não teve problemas maiores na copa em respeito às manifestações porque a gente estava próximo até das manifestações onde a polícia lá em Salvador isolou próximo até da gente só teve dois incidentes com as viaturas da gente mas a gente conseguiu não acontecer nada mais grave com as viaturas nem com os agentes em serviço na segunda pergunta sobre a comunicação da gente respeito do equipamento a gente tem um equipamento que é utilizado há 15 anos hoje o equipamento não é adequado nem para a gente no dia a dia imagine no evento da copa do mundo e respondendo a terceira pergunta em respeito ao qual o projeto de lei que a gente acha mais importante em termos para a qualificação dos agentes de trânsito e transporte do Brasil hoje o projeto de lei mais importante é a PEC 55 e o que também já saiu daqui da casa e está indo já para o Senado que é do Pronace inserir os agentes de trânsito também no Pronace que seria muito importante para a gente esse projeto ser logo aprovado que também ia ter condições para a gente tomar cursos e se qualificar melhor no dia a dia passando a palavra para o senhor Carlos Alberto ele vai dar sua justificativa também aqui e fica à vontade agora foi bom gostaria de agradecer primeiro ao deputado Popó pela ser um outro requerimento para a gente participar dessa comissão e poder explanar algumas das nossas dificuldades algumas das nossas anseios e as nossas demandas que é de todos os agentes do Brasil respondendo a pergunta da deputada Jo é a mesma situação que nos outros estados existe uma comunicação entre os chefes coordenadores secretários com os outros órgãos mas não é passado o que foi decidido nessas reuniões nesses cursos para os agentes os agentes são os últimos a saber do que está acontecendo muitas vezes eles ficam sabendo somente na hora da atividade aí a gente tem que apagar um incêndio nas questões de comunicação agora fiquei surpreso que lá em Porto Alegre nós temos um sistema nós somos agentes avançados de socorrista do SAMU todos os agentes de fiscalização passam por um curso de formação e nós temos o curso avançado de socorrista do SAMU e os nossos rádios são interligados com o SAMU então a gente não tem que ligar por telefone para o SAMU a gente entra direto na rede o SAMU tem o rádio nosso lá com eles a comunicação é feita instantânea a gente repassa o que está ocorrendo na rua e em tempo bem hábil as viaturas são deslocadas aos acidentes nós não temos esse problema que você sente com a comunicação na questão desses projetos eu acredito que na questão da qualificação é importantíssimo o PL o 7410 de 2010 esse processo ele tramitou aqui na casa passou pela CCJ foi aprovado com o paracias do deputado Beto Buquerque então é 7410 de 2010 ele está na casa aguardando o prazo recursal e depois vai ser encaminhado para o Senado para a aprovação a gente já está tentando fazer os contatos com os senadores para que eles olhem com carinho e com muita atenção esse projeto que é de suma importância para a qualificação profissional de todos os colegas seria o Bolsa Formação que é do Ministério da Justiça outro projeto que também não que também é importantíssimo não é um projeto é uma proposta de emenda à Constituição seria a PEG 55 que ela está estar nas comissões especiais e está passando pelos processos de audiências públicas que vem a reconhecer a profissão e a carreira dos agentes de fiscalização de trânsito e transporte a nível nacional e essa também é de suma importância mas aqui para casa eu acredito que a qualificação que é o mote aqui da reunião o projeto o PL7410 ele está mais acessível e ele está mais adiantado que a PEG então seria mais fácil fazer esse projeto ser aprovado o mais rápido possível quero agradecer a deputada João Moraes fique à vontade com a palavra Sr. Presidente eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa da audiência às vezes a gente vive no cotidiano e não percebe a dimensão das coisas que são tão importantes para melhorar a qualidade de vida da cidade nós estamos falando falando mobilidade urbana tem que ter BRTs tem que ter metrô tem que ampliar recursos mas às vezes a gente não percebe que os agentes que operam a mobilidade urbana estão muitas vezes esquecidos quando eu citei ali o caso dos motoristas nós estamos com um projeto que a gente tinha conquistado a lei do descanso e que está sendo revisto em vez de 4 horas para 6 horas com descanso de meia hora e com direito em vez de 2 horas de hora extra 4 horas de hora extra então eu acho que essa iniciativa deputado Popó ela tem muito importância porque ela dá visibilidade a um problema que está no coração da mobilidade urbana porque os agentes de trânsito eles estão exatamente como articuladores desse processo sem a sua modernização qualificação valorização nós não vamos para avançar muito eu queria sugerir aí e aí vossa excelência pode assumir eu perguntei eles se eles tinham uma entidade nacional eles não têm uma associação nacional né a articulação é dos dos detrãs mas isso os detrãs cuidam das estratégias físicas do trabalho e não da questão humana dos recursos humanos eu queria sugerir que nós pudéssemos deputado fazer um requerimento de informações ao ministério dos esportes ao ministério do turismo para ver quanto que está sendo aplicado o treinamento resultante da articulação das cúpulas porque evidentemente que eles disseram as direções dos órgãos polícia trânsito polícia federal fazem a reunião mas como é que fazem esse repasse então isso depende do treinamento que tem que se efetivar e quanto foi feito e quantas cidades sobretudo nas cidades onde vai se realizar a copa a segunda questão essa daí é elementar e eu acho que Porto Alegre já deu resposta seria também requerimento de informações porque aí em parceria com a comissão de seguridade para ver como é que está a articulação dos agentes de trânsito com o serviço de urgência de saúde imagina a deputada Rosinha a deputada do professor Sérgio nós estamos com o SAMU ali e o SAMU não é articulado com quem chega no primeira hora a qual os acidentes de trânsito são os agentes de trânsito que descobrem que chegam que socorrem que detectam as urgências dos acidentes e não está articulado isso realmente é uma questão de política não é uma questão inclusive de dinheiro é uma questão de política porque necessariamente até o telefone de vocês poderiam estar articulados no sistema deles por isso que eu queria sugerir esses dois requerimentos acho que o resumo da exposição da síntese a nossa querida assessoria vai preparar mandar para todos os nossos deputados mas nós duas deputada Rosinha que somos também na comissão de seguridade poderíamos estar com essa preocupação em parceria com o deputado Popó de encaminhar esse requerimento para que nós possamos para a resposta por último eu acho que o deputado Popó e a deputada Rosinha também se dispôs a ajudar era esse monitoramento dos dois projetos e a gente aí vê com as comissões no colégio de líderes se não dá para tramitar com mais celeridade porque isso diz respeito a copa isso diz respeito a receber pessoas a copa é um evento muito importante porque nós recebemos pessoas cria emprego você estimula a economia agora vamos dar a quem precisa de atenção a sua atenção necessária então essas sugestões deputado Popó obrigado deputado pelas suas considerações aproveitando e parabenizando esses agentes de trânsito que realmente foi um trabalho não foi um trabalho treinado mas pela experiência de vocês conseguimos realizar uma ótima Copa das Confederações eu digo que isso é um ensaio para a Copa do Mundo tenho certeza o Brasil ficou voltado às manifestações o que iria acontecer como ia acontecer e esqueceu de algumas coisas que algumas coisas que para ao ver dos dirigentes é muito pouco mas para nós que que pegamos nossos filhos nossa família e encaminhamos para os estádios a gente viu como foi para chegar principalmente o trânsito como foi infelizmente quando o Brasil jogou em Salvador se eu não me engano foram duas vezes se eu não me engano foram dois dias de feriado é nisso que a gente dessa forma a gente não quer trabalhar a gente quer trabalhar com as pessoas qualificadas que realmente eu digo que a Escova das Confederações foi realmente um treinamento muito grande para vocês eu tenho certeza que não vamos ter feriado no dia dos jogos porque foi um excelente trabalho de vocês lá de Salvador entendeu eu acompanhei eu fui para o estádio e vi como foi como foi declarado aí teve só duas ocorrências com o carro tudo então um excelente trabalho para vocês eu espero infelizmente se a gente esperar do governo estadual ou municipal em termos de qualificação eu sei que vai ser um pouco difícil se você não tiver essa experiência de vocês de rua vocês não fariam uma boa Copa das Confederações se qualifique porque queira ou não isso vai ser importante para você você não sabe qual língua que vocês vão exercer naquele momento de alguém que vai estar no trânsito ou vai chegando a família de que forma você vai orientar em chegar ou em sair eu acho que o que nós poderemos fazer aqui é justamente fazer esses requerimentos e até o Ministério para justamente qualificar vocês de algumas línguas também é muito fácil línguas universais como inglês espanhol que é muito mais fácil e o básico dois anos tem que ser o básico ninguém vai aprender a falar inglês em um ano eu vou para os Estados Unidos desde 97 eu nunca aprendi a falar um oi em inglês entendeu então eu sei que é difícil mas estamos juntos eu justamente essa audiência pública foi justamente para esclarecer e mostrar também o trabalho de vocês que muita gente que está aqui sentado como nós deputados que às vezes ficam muito aqui ou se não nos seus estados ou viajando nos municípios não temos tanto tempo para enxergar o trabalho de vocês e justamente essa audiência pública para que vocês venham aqui esclareça como foi o que foi o trabalho de vocês a importância do trabalho de vocês o que vocês podem cooperar não para a Copa da Constituição das Confederações mas na população que foi levar a sua família o seu filhinho isso que é importante eu quero agradecer aos senhores deputados os deputados que estão aqui presentes nessa sessão e queria agradecer a presença de todos e convidar a todos vocês para a sessão para a nossa reunião ordinária da liberativa amanhã às 14 horas nesse mesmo plenário está encerrada a sessão e agradeço a vocês e voltem com Deus cada um de vocês obrigado e aí Obrigado.